Sejam todos muito bem-vindos na noite de hoje para o nosso bate-papo de luz. Então, enquanto vocês vão entrando, eu vou fazer o convite para o nosso convidado de hoje, a Luísa. Vem chegando mais, que hoje a noite vai ser linda. Érica, Olívia, Paulo, Roberto, Vanessa, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Oi, oi. O nosso convidado já aceitou o convite. Boa noite. Boa noite, Bárbara. Oi, Luísio. Que bom tê-lo aqui essa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. E com você, meu amigo? Tudo bem. Gratidão pelo convite. Estou a entrar aqui para o meu perfil particular também para a gente ver se está fluindo bem. Sim, eu também entrei aqui para o meu. Para que a gente possa ter o feedback. Vou acompanhando aqui, pessoal, para o meu perfil particular. Perfeito. Já está em ordem, tudo tranquilo. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Deu uma travadinha. Oi? Está me ouvindo bem? Acho que agora melhorou. Agora sim. Está me ouvindo bem? Me vendo bem? Estou sim. Estou tranquilo. Pessoal, quem quiser ir conversando com a gente, fazendo perguntas, pode botar no chat, que eu e o Aloysio, a gente está aqui, ó, de olho no chat. Eu estou com o computador aqui do lado, ó. Estou aqui de olho. A gente está acompanhando as perguntas. Então, vamos iniciar. Eu vou iniciar com a prece e a gente vai iniciando nosso bate-papo. Pode ser? Perfeito. Você encerra com a prece e a gente vai iniciando o tema, tá bom? Ok. Então, eu vou convidar a todos que neste momento possam serenar os seus corações, agradecer por essa oportunidade, que cada um, onde estiver, consegue se conectar conosco, através não só da internet, mas da boa intenção e aprender um pouco mais da boa nova. Rolgamos, Senhor, por aqueles irmãos que sofrem, que choram, que estão perdidos, que essas pequenas luzes que vamos gerar aqui, através do amor, do conhecimento, possam abarcar os corações um pouco ainda endurecidos e fortalecer ante a caminhada. Fortaleça-nos, Senhor, e pedimos sabedoria e alegria para o bate-papo de luz de hoje. Esteja conosco, Senhor. E com a sua autorização, vamos dar por início ao nosso bate-papo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, meu amigo, queria assim, ó, o nosso tema de hoje é Jesus... Ai, puxou, peraí. Eu vou... Ai, Jesus, o exemplo a ser seguido. Lembrei. Exatamente. Então, antes de iniciar, assim, você já é do lar de Jesus, né? Você já é tarefeiro da casa, mas pra quem não te conhece, eu gostaria que você se apresentasse um cadiguinho pra gente e já te deixo uma palavra. Perfeito. Perfeito. Bom, pra quem não me conhece, né, cumprimentar também os nossos amigos que estão aqui na nossa live, o Jair, Patrícia e algumas pessoas que passaram que eu não consegui ver também. Mas gratidão pela presença em todos vocês. Pra aqueles que não me conhecem, né, meu nome é Aloysio Sônigo, eu sou aqui de Araraquara, interior do estado de São Paulo, e nós fazemos um projeto pelo Instagram, as segundas, terças e quartas-feiras, sempre às 22 horas. As segundas-feiras nós estudamos o livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça, e as quartas-feiras nós iniciamos recentemente o estudo do livro Os Albores da Imortalidade. Na psicografia de Nicola Fratari Júnior, sobre a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. São 37 capítulos, mais o pós-fácil, então nós estamos no projeto, praticamente essa semana seria o capítulo 6, e nós estamos, então, lendo e comentando esses capítulos desse livro, que vai contar a vida de Jerônimo no plano espiritual. Quem já, quem quiser nos assistir, pode também voltar lá no Instagram, que estão todas as nossas lives salvas, e também nós salvamos no nosso canal do YouTube, que é o Reflexões Aloysio. Então, esse projeto que nós fazemos, e participamos ocasionalmente de lives, temos também o projeto presencial na nossa Casa Espírita, que é a Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, onde nós participamos dos trabalhos presenciais às sextas-feiras, palestras e passes, e aos domingos nós fazemos também, participamos do passe para as crianças da evangelização infantil. Então, é isso, esse é o nosso projeto, convido a estarem também conosco, seguindo os nossos perfis. São ótimos os projetos, eu acompanho, assim, às vezes não consigo ao vivo, mas assisto um pouquinho, às vezes. Perfeito. Então, o nosso tema de hoje é Jesus, o exemplo a ser seguido. Então, estamos aqui. Então, quando a Bárbara perguntou para mim, a gente estava batendo um papo sobre isso, né, qual tema que a gente poderia falar? Falei, olha, quer saber uma coisa? O tema é esse, o lar de Jesus vai falar de quem? De Jesus. E como pensar também, na figura de Jesus, o exemplo a ser seguido? Ele falou para nós, lá atrás, quando aqui esteve, que Ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém iria ao Pai, se não por Ele. E veja que situação interessante. Se Ele é o caminho, qual é o caminho, né? É o caminho a ser seguido, é o exemplo a ser seguido. E uma coisa que eu coloco com muita propriedade para todos nós, e já falei muito em reflexões em nossas lives, nesse tema, porque muitas vezes a gente se depara com alguma situação que a gente fica em dúvida, se a gente deve fazer ou não fazer alguma coisa. Tem até um preceito que fala assim, na dúvida, abstei. Ou seja, deixa de fazer na dúvida, para que você consiga refletir no primeiro momento, antes de tomar uma decisão, para que você não se arrependa. Mas muitas vezes a gente se depara numa situação que não dá muito para você ter um dia para pensar, para refletir, para analisar. E nesse momento a gente fala assim, como que eu vou saber se eu ajo dessa maneira ou da outra? Se eu vou fazer ou deixo de fazer algo? E a situação é muito simples. Leve Jesus ao seu lado. Vai com Jesus. Aquilo que você for fazer, se você estiver tranquilo e confortável, óbvio que você pode fazer. Porque Jesus está do seu lado. Agora, se você estiver fazendo alguma coisa, olhar para Jesus, ele simplesmente der um olhar meio diferente, na verdade não é Jesus que vai estar olhando, é a nossa consciência que vai estar nos falando. Então, naquele momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar se a gente deve fazer ou não, baseando no olhar de Jesus. Então, este exemplo a ser seguido, é o exemplo que ele nos trouxe na Boa Nova, do seu Evangelho, que nós, profitentes da doutrina espírita, temos aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse daqui é um livro muito bom para aquelas pessoas que precisam de óculos, porque ele é letra grande, olha só como facilita. Muito demais, óbvio. Então, facilita bastante. Por quê? Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, às vezes à noite. Então, pega um livro maior, não precisa pegar o livro de bolso. O livro de bolso é interessante para as pessoas que já não precisam lá do óculos para ler. Mas o Evangelho traz lições preciosíssimas. Tanto para o culto do Evangelho no Lar, que nós já fazemos habitualmente, nós que profetizamos a doutrina espírita, temos por hábito fazer o culto do Evangelho no Lar uma vez por semana. Preferencialmente no mesmo dia e no mesmo horário, para que você tenha a presença dos amigos espirituais e, sobretudo, Jesus no nosso lar. Mas qual o exemplo que nós poderemos seguir de Jesus? Todos. Todos do seu Evangelho. Se a gente pegar uma passagem, por exemplo, aquela passagem da mulher adúltera, onde os judeus, querendo perceber, verificar a posição de Jesus frente à Torá, frente à lei, eles chegam para Jesus e levam uma mulher que foi pega em adultério. E naquele momento, levam para Jesus e falam, Senhor, esta mulher foi pega em adultério. Recomenda a lei de Moisés que ela seja apedrejada até a morte. E eu sempre faço essa colocação muito interessante, porque é só a mulher que foi pega em adultério. A mulher pecou sozinha, entre aspas. Ela não teve a coparticipação de um homem. Então, porque a sociedade patriarcal da época trazia esse conceito muito rígido em relação à mulher, que era uma coisificada. A mulher era um objeto. Ela não tinha a personalidade que hoje, graças a Deus, nós o temos. E naquele momento, o que os judeus quiseram fazer? Vão ver o que esse homem vai falar. A lei está falando para apedrejar. Ele fala que a lei dele é de amor. O exemplo de Jesus é de amor. Então, naquele momento, o que ele faz? Ele traz, levam a mulher e Jesus, Jesus, literalmente, ele se abaixa e começa como se escrever na areia. E dá uma resposta magistral. Fala assim, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não falou nem sim nem não, muito pelo contrário. Naquele exemplo, ele deixou os judeus de uma forma esnucada. E o que aconteceu? Começaram a sair um após outro, dos mais velhos aos mais novos. Interessante essa colocação dos mais velhos aos mais novos, porque, pelo menos, em termos daquela vivência espiritual, eles já tinham pecado há mais tempo. Então, foram todos embora. Naquele momento, foram todos embora. E aí Jesus pergunta à mulher, mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Foram todos embora, senhor. Aí Jesus fala, nem eu te acuso, nem eu te condeno. Vá, porém, e não peques mais. Então, qual o exemplo que ele está nos dando? Exemplo do perdão. O perdão, independentemente, porque nós, às vezes, temos o lado de fazermos julgamentos precipitados a respeito da vida das pessoas. Vemos uma pessoa numa determinada situação, já somos rápidos para julgar. Nossa, que absurdo. A pessoa fazendo isso, eu jamais faria isso. É, será que não? Você poderia fazer e pior. E a gente está analisando tudo dentro de uma existência. Hoje, talvez você, graças a Deus, você já não faz mais aquilo que você fez. Mas, quantas atrocidades já cometemos no passado? Que nós não teremos a capacidade de julgar quem quer que seja, porque já erramos e muito. As reuniões mediúnicas das casas espíritas normalmente trazem depoimentos de irmãos que foram vítimas de algozes que somos nós, que, às vezes, vamos lá na posição de coitadinho. Eu lembro que uma senhora de uma casa espírita aqui de Araraquara, que tinha um trabalho muito sério de a parte do trabalho de desobsessão, atendimento às pessoas que estavam num processo obsessivo, e ela falava que, quando fazia entrevista com o paciente, com o obsediado, ficava com muita pena aquela pessoa. Mas, depois que ia para a reunião mediúnica, depois da reunião mediúnica, quando vinha o espírito que, aparentemente, estava obsedando, obsedando aquele irmão, eis o que ele fala. Ela ficava com pena daquele irmão, é, mas não sabe o que ele fez. Ele me matou, matou minha esposa, tomou minha esposa, pegou minhas posses, matou os meus filhos. E a gente se coloca na posição de coitadinho. Quantos e quantos erros já cometemos no passado? Então, o exemplo máximo de Jesus é o amor e o perdão. Só que nós somos muito difíceis de desenvolver esta essência divina dentro de nós, o amor. O amor, muitas vezes, exercemos de forma egoísta. A minha mulher, o meu marido, o meu filho, a minha casa, a minha, né, como se tudo fosse nosso. Nós temos ainda um amor possessivo. Quantos e quantas situações de crimes que são cometidos aí, que nós vemos aí, perpetrado pelas minhas chatas nos jornais, a pessoa quer se separar do outro, o outro não permite, vai e mata a pessoa. Quer dizer, nós ainda trazemos esse amor possessivo, o amor eros, que a gente fala, que são três níveis de amor. O amor eros, que é o amor da posse, da propriedade, do meu. E ainda estamos trabalhando, né, tentando chegar no amor filhos, que é o amor da amizade, o amor do companheirismo, o amor onde eu fico feliz pela tua felicidade. Eu não fico com inveja de que você tem, mas eu fico feliz porque você já conquistou algo de grandioso. E aí a gente vai trabalhar, né, muitas e muitas existências, até que a gente consiga chegar no amor de Jesus para com todos nós, que é o amor ágape, que é o amor de Deus para com todos nós. E quando a gente atingir este estágio do máximo do amor ágape, realmente vamos conseguir estar um pouquinho mais evoluído. Então, o amor é o exemplo máximo a ser seguido por Jesus. E qual outro? O perdão. E nós falamos muito na oração do Pai Nosso, como nós somos, entre aspas, hipócritas. Porque a gente ora com a boca, mas não ora com o coração. Nós somos como os fariseus de antigamente. Oramos, falamos, muito bonito, mas vazio aqui dentro. Muito vazio. Porque a gente fala na oração do Pai Nosso, Pai, perdoe as nossas dívidas, as nossas ofensas. Então a gente está pedindo perdão, porque a gente errou. Mas como nós perdoamos o outro, só que a gente não quer perdoar o outro. A gente quer ser perdoado por Deus, mas não perdoamos o próximo. E a gente é ainda muito infantil, nessa questão. Nós não aprendemos a viver a essência do Pai Nosso. Na verdade, se a gente for fazer uma live sobre o Pai Nosso, a gente poderia dissecar, a cada frase do Pai Nosso daria para fazer uma live. Sim. Agora eu vou deixar você falar um pouquinho, porque senão só eu falo, parece que... Não, foi gostoso de ouvir, porque... É interessante a reflexão. Porque, assim, Chico falava que criminosos são todos nós que ainda não fomos perros. É, exatamente. Uma passagem... A Dani que colocou isso, né? Dani Pedraza. Eu vi que a Dani colocou assim, ó, eu jamais faria isso. Estamos pedindo ao Universo para passarmos por tal situação. Jamais julgar. Como já dizia Chico. Então, assim, é interessante. Chico sempre falava também, né? Do jamais julgar. A gente não sabe o que está naquela alma, né? Às vezes dói profundamente, a gente revolta, mas a gente não está olhando com um olhar benevolente, né? Porque Jesus, ele traz esse exemplo de amor no olhar. Então, quando você falou, assim, da passagem da mulher adulta, ele olhou com ela com amor. Então, o que redimiu ela foi o amor. E ele não, ele não... Momento nenhum, ele passou pano, como a gente diz aqui em Minas, né? Passou pano nela. Tipo, não. Vá e não preste mais. Então, ela... Olha, eu tenho consciência que você errou, mas a partir de agora, você tem uma oportunidade de não errar mais nisso. Exatamente. A gente tem essa reflexão, né, meu amigo? Que é difícil para a atual, né? Maneira que a gente está... A atual encarnação, a gente fala assim, nossa, eu nunca conseguiria ser igual a Jesus. Mas se a gente tentar, se a gente buscar dia a dia, peça a peça, grãozinho a grãozinho, a gente vai conseguir. Exatamente. Você falou da benevolência, e aí eu me lembrei, né? Você vê como é interessante. A gente não prepara específico, a gente preparou a essência da nossa live, né? Nós trocamos ideia, mas aí vem, aí vem as intuições. Graças a Deus, isso prova que a gente não está sozinho. E aí, você falou da benevolência. E seguindo a mesma atuada, quando... No livro dos Espíritos, tem uma pergunta que fala assim, qual o sentido da caridade, o significado da palavra caridade, segundo entendia Jesus? Então, o que era caridade para Jesus? É o famoso BIP, é beneficência para com todos. O que é esse tal de beneficência? Tem as irmandades, beneficência portuguesa, em algumas cidades, tudo mais, que são hospitais, tudo mais. Mas essa beneficência, no caso, é nada mais, nada menos o bem. Beneficência para todos. Desejar o bem para todos. Para todos, inclusive para os políticos. Inclusive para os políticos. Inclusive para o teu chefe, principalmente para o teu chefe. e para o teu chefe. Exatamente. Para todos. É desejar o bem de todos. Não podemos ser... Desejar o bem só para aqueles que são os nossos familiares, aqueles que torcem para o nosso time, aqueles que gostam das mesmas coisas que nós. Não. É desejar o bem para todos, inclusive para a pessoa que pensa diferente de você. Ah, mas eu não gosto dele, mas você tem que aprender. Exatamente. Aquela pessoa que não se conecta, porque é muito fácil amar quem me ama. É muito fácil quer o bem de quem me ama. O desafio é aprender a amar como Jesus amou, que nem diz a musiquinha do Padre Zezinho. Vamos. Exatamente. Então, quando você pensa no bem, é o bem de todos, é o bem geral. Para que a gente consiga, né, dar um salto de qualidade no planeta, porque o planeta está... Eu falo assim, eu lembro, eu falei do planeta, eu lembrei da música do Raul Seixas, né? Ele fala assim, mexeram muito com o planeta, o planeta como um cachorro eu vejo. Se ele já não aguenta mais as fugas, se livra delas no saculejo, né? É até um trocadilho. Mas é interessante, porque o planeta precisa ter um salto de qualidade. E você vê, nós passamos por uma pandemia que a gente esperava que vinha uma transformação espiritual, mas, na verdade, veio, né, saiu a gordura, eu lembro até que... A gente vai continuar o bip, viu, gente? Não espere, não terminei não, mas a gente vai. É que um assunto vai engatando no outro. Outro dia, a Heloisa Pires esteve aqui em Araraquara, e aí nós estivemos conversando um pouco, e na palestra dela, ela ficou na casa de um amigo, de amigos nossos. E ela falou que, num bate-papo, a esposa do anfitrião falou assim pra ela que ela sentia que o planeta está mais ou menos como se fosse uma panela toda engordurada, toda engordurada, e que precisou vir uma água quente pra que a gordura entrasse em levedura, ficasse alta. Então, às vezes, o que nós estamos vendo hoje no planeta, muitas vezes depois desse momento pós-pandemia, é justamente essa água quente que veio com a pandemia e que trouxe essa sujeira à tona. E nós precisamos, na condição de cultuores da Boa Nova, do Evangelho de Jesus, tentar limpar essa sujeira e trazer água limpa pra essa panela, que é a nossa terra. Então, é importante pensarmos no bem. Quando eu penso no bem, eu já começo modificar a minha vibração. Eu não posso permitir que energias de fora, muitas vezes nós recebemos, eu acredito que você também, recebe muitas e muitas notícias criticando um, criticando o outro, falando o outro. Olha, nós não podemos impedir que o pássaro sente na nossa cabeça. De repente, sentou o passarinho, mas eu não devo deixar de forma alguma que ele faça ninho. Então, se a pessoa te manda uma mensagem, tudo bem, é impossível você conseguir filtrar tudo, mas você não receba aquilo, joga pra fora e vai pra frente. Aí nós falamos, então, do B, que é o BIP, que é a benevolência. Outra situação importante que vem na mesma atuada de Jesus ali, indulgência para com as imperfeições e alheias. É o I. O que é ser indulgente? Indulgente é se colocar no lugar do outro. Saber que o outro é tão falível como nós. e que se nós estivéssemos no mesmo lugar que ele, vivendo na mesma casa, no mesmo teto, traçando, trilhando o mesmo caminho, como que nós agiríamos? Então, ser indulgente é compreender que o outro é tão frágil como nós e que se ele errou, amanhã depois, ele está num processo de aprendizado. Porque ninguém erra deliberadamente. nós estamos tentando aprender a lição. Só que a gente erra muito. E não é porque a gente é espírita, isso é uma questão muito importante, que a gente tem que colocar. Espírita não significa perfeito. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que faz para domar as suas más inclinações. Não pense que eu e a Bárbara somos anjinhos, não. A gente está muito longe disso. A gente está muito longe disso. Nós estamos tentando aprender. Agora, não adianta você falar assim, eu estou tentando ser espírita. Não, você não precisa tentar, você é espírita. Só que o esforço é diário. Não, ele não pode pensar aquela perfeição. Você já viu que tem muitas espíritas que falam assim, não, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo. e tendo uma perfeição que não é assim. É compreender e também ser indulgente contigo mesmo. Exatamente. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, porque eu errei e está tudo certo, mas o outro erra e não está tudo certo. Ou, você aceita bem o erro do outro, está tudo bem, meu irmão, está tudo bem, já vai dando paz, mas os seus erros, as suas quedas, não, eu não errei. ou o contrário, a pessoa fica no martírio porque errou. Eu falo assim, ser indulgente com a imperfeição alheia, mas também ser indulgente com as suas imperfeições, reconhecendo-se frágil. Eu falo e também pensando, poxa, eu preciso melhorar, né? Porque assim, muitas vezes a gente fica naquela culpa, naquele martírio, não é? E a gente começa a entender, pô, peraí, calma, eu errei, compreendo, eu aceito e busco melhorar. É o vá, não pede mais. E a grande questão importante para a gente refletir é que nós todos estamos a caminho de uma evolução. Só que essa evolução ela é lenta, progressiva e gradual. E todos nós estamos a caminho dessa evolução, mas eu posso a partir do momento falar, vou parar. Só que eu parei, vou perder tempo. Quanto tempo? Tem gente que fala assim, ah, eu tenho a eternidade inteira pela frente, eu acredito na reencarnação, nas outras vidas, então eu não quero resolver esse problema agora. Tudo bem, liberdade e tudo. o seu livre-arbítrio. Porém, não sabemos de que forma você vai se deparar no futuro. E aí, finalizando o nosso P, do famoso BIP, senão a gente não sai do BIP, a outra situação, o P, qual que é? É o perdão das ofensas, que Jesus perdoou ou a mulher, a mulher adulta. Então, essa tríade, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições e aliás. E perdão das ofensas é o sentido máximo da caridade, segundo entendia Jesus. Então, Jesus viveu na essência esse BIP. Ele desejou o bem de todos, independentemente dos fariseus da época, que queriam todo o tempo, né? Nós temos até uma outra passagem de Jesus e a todo o tempo eles colocavam Jesus a, queriam pegar Jesus, né? Porque, na questão da mulher adulta, era como a gente colocou, se ele falasse para apedrejar, ele iria contra a lei de amor dele. Se ele mandasse não apedrejar, ele estaria indo contra a lei mosaica. Outra passagem de Jesus também, quando vieram mostrar, perguntaram a ele se era lícito pagar tributo a César. E que ele respondeu, dê cá uma moeda. De quem é esta figura? César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós não temos que nem mercandizar a fé, ficar fazendo, né? Vendendo preceitos religiosos pela fé, explorando a fé humana, mas também temos que cumprir as nossas obrigações para com César, independente de quem seja o César. Esta que é a realidade. E o que eles queriam ver naquele momento? Porque os judeus não queriam, né? Não queriam de forma alguma pagar tributo. Estavam sob o domínio romano e não queriam de forma alguma pagar tributo. Aí, se Jesus falasse, não, não paga tributo. Pronto. César já viria e mandaria prendê-lo. Se ele falasse para pagar tributo, ele estaria contra a lei de judeus, que não queriam pagar tributo. Então, ele saia sempre muito bem. E até uma outra passagem, pegando essa parte dos bens terrenos, dos tributos, aquela passagem do jovem rico que chegou para Jesus, não é? Você quer comentar um pouco com ela? Não, eu estou te acompanhando porque se a gente parar para pensar, está realmente tudo muito encadeciado, né, meu amigo? E assim, e pensar nessa questão dos tributos. Quem gosta de pagar, ter retido o seu salário, a Receita Federal? Quem gosta de pagar imposto de renda? Ninguém gosta. Mas a gente tem que... Não, ninguém gosta. Não, eu lembrei porque tem uma pessoa que falou assim, eu queria pagar 10 milhões de imposto de renda por mês, né? Bom, significa que ele ganharia muito mais para pagar 10 milhões por mês. Só que, quando ele vai pagar o primeiro mil reais que seja, já tinha. Não, e aí a gente tem que perceber o quanto a gente é apegado, né, porque a gente também tem que perceber que a gente, nós somos homens, ser humano, tá gente? Homens de ser humano. Nós somos homens do nosso tempo. Então, a gente precisa também cumprir a lei humana, mas sobrepõe sempre a lei de Deus. Sim. Porque se Jesus fala assim, então tá, vai lá pra igreja, porque tem que cumprir a lei, ele tá vindo contra a lei de Deus. mas a ideia de Jesus foi ensinar a benevolência e perceber que a irmã errou. Mas quem não erra? E quem somos nós para atacar-lhe a pedra? Exatamente. Então, assim, e uma coisa que eu observo muito, não sei se você já teve essa reflexão, é que cada um de nós, a gente se reconhece um pouquinho nos apóstolos ou nas histórias. você já observou que quem naquele dia não tá dando nada na vida é tipo Pedro, tipo Pedro Pedra. Ou mesmo tá aí, meio naquela coisa assim, meio duvidando, né, Tomé. Então, a gente busca que a caminhada de Jesus, ele reflete também a gente, a nossa vida, por mais que se passou dois mil anos, dois mil anos, a gente ainda pode encontrar dentro, né, das medidas, né, dentro do contexto da gente tirar um pouco a essência, trazendo pra nossa cultura as lições e o comportamento que a gente precisa adotar. Que é como você tá falando. E você tá falando da parte de Jesus, tem uma série chamada The Chosen, que ela retrata muito bem a vida de Jesus. O primeiro, o primeiro, a primeira temporada está disponível, salvo engano, no Netflix e as outras temporadas tem um aplicativo próprio deles, gratuitamente. E é muito interessante que eles retratam a vida de Jesus segundo os preceitos do Evangelho. No próprio Evangelho do Haroldo que você mostrou na postagem que você fez, ele mesmo, o Novo Testamento, ele tem falas literais de que Jesus, na vivência de Jesus no seu dia a dia, com Pedro, com Tomé, passagens com Maria de Madalena, Magdala, nossa, são passagens fantásticas. Hoje, até por sinal, eu estava até comentando lá na nossa, porque a gente participa da reunião do passe para as crianças e na parte de cima do salão onde as crianças têm a evangelização infantil e uma sala ou passe. E naquele determinado momento, num determinado momento entrou uma pombinha ali na coisa, na hora do passe. Mas foi automático a ligação, porque no primeiro episódio dessa série que o Daniel está falando, Daniel, coloca o nome da série se você puder, por favor. O Deus é todo dessa série é você. Hã? Já? Já te falou? O Dan já me comentou. O Dan comentou. Vale muito a pena. É muito, muito, muito bom. A gente chega às lágrimas. A passagem de Nicodemus, nossa, gente, emocionante demais. Muito, muito. Essa passagem de Nicodemus, eu queria até aproveitar um gancho, porque a gente, a gente não, eu pelo menos, eu via sempre a situação quando o Nicodemus foi conversar com Jesus para a questão do... nascer de novo, né? E a gente sempre se depara com aquela passagem do Evangelho como se Nicodemus fosse tirar satisfação com Jesus e Jesus desse uma direta nele. Gente, não tem nada a ver. É de amor para amor, de irmão para irmão. Nossa, eu fico emocionado. Só de lembrar dessa passagem. Não, mas se você assistir, se você assistir, inclusive, quando Jesus convida a Nicodemus para segui-lo. Olha, gente, essa passagem me toca, me emociona profundamente. É muito tocante. É a passagem, todas as passagens são lindas. O Daniel já colocou, Cristina. Chama The Chosen. E essa passagem específica, a gente acha que olha, me emocionando, né? A pessoa chora, chora. E essa passagem específica vale ressaltar. Para quem não conhece, gente, não é vergonha não conhecer, mas eu espero que todo mundo fique um pouquinho curioso para ver. Essa passagem, Nicodemus encontrando com Jesus, meio escondidas à noite, porque, cara, o cara era conhecido. Peraí, o cara aqui está batendo de frente com o Império Romano. Peraí, eu tenho que saber quem é esse homem fantástico, mas ninguém pode ver eu fazendo isso. Porque ele era um rabino, né? Ele tinha patente. É, ele tinha patente. E ele ia lá perguntar, e fala assim, não, mas eu vou voltar para o útero da minha mãe? Não, você vai nascer da água do Espírito. E quando você se e você tira o Espírito da letra, Jesus já estava falando de reencarnação. Porque a gente precisa renascer e nascer, viver, morrer e renascer, tal qual é a lei. Mas, olha, eu digo para você que quando você lê o Evangelho, a passagem de Jesus com Nicodemus, aquilo que eu falo, a interpretação, você vai ler um livro, um livro, o que você vai ler? Você vai imaginar o personagem, você vai idealizar o espaço, mesmo que o autor faça uma descrição narrativa mais grandiosa possível? Se você for assistir um filme sobre aquele livro, ele vai falar, nossa, mas não era assim, esse personagem era mais alto, não era tão desse jeito, ele era loiro, não, você imaginou aquilo, a tua mente criou aquele personagem. Mas, então, quando a gente lê o passagem do Evangelho de Jesus com Nicodemus, parece uma questão assim, eu via, com os meus olhos imortais, assim, daquela questão assim, uma, tipo, uma chamada, Nicodemus questionando Jesus, Jesus dando uma direta nele, né? Mas ali não, na série, gente, ele é lindo demais, emocionante, é de coração para coração, Jesus não estava dando uma direta em Nicodemus, Nicodemus não queria se mostrar, não, ele estava mostrando que não sabia, não entendia daquilo, Jesus o acolhe, Jesus o chama, e quando ele não vai embora, já estou dando um spoiler danado, mas essa passagem me toca muito, quando ele vai, quando Jesus, né, segue com os discípulos e Nicodemus fica ali, nossa, ele está chorando que ele não podia, olha, demais, gente, muito, muito tocante, esse é o exemplo, né, esse é o exemplo desse meigo rabi da Galileia que esteve entre nós que, deu uma travadinha, ou voltou? voltou? Continua, 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 que eu quero, pode continuar. Não, não, eu tenho dado uma travadinha, então eu falo assim, gente, é lindo demais, este é o meigo rabi da Galileia, é o Jesus de Nazaré, o nosso irmão maior, que foi concebido, onde ele foi concebido, na poeira, né, cósmica, porque o planeta que ele viveu, nem mais, hoje já nem mais existe, então imagina um ser iluminado a trazer para a gente lições, está aqui conosco, no dia a dia, e ele está aqui no evangelho, no dia a dia, que a gente pode, né, não é abrir ao acaso, mas, né, buscar uma mensagem que vai trazer edificações para a gente, como é importante, como é importante ter o Jesus no nosso dia a dia. Não, e uma dica de livro, eu adoro essa série que a gente faz no Instagram, que uma vez na semana, às vezes eu pago, a gente bota uma dica de livro, e aí então fica a dica de livro, Boa Nova, sabe, o livro de Humberto de Campos, que vem contando essas histórias de Jesus, sabe, eu estava lendo um pouco, com simplicidade, trazendo Jesus no nosso dia a dia. Porque a gente vê Jesus tão longe, e aí a gente se pergunta, gente, será que eu seria digno de, ao desencarnar, ter Jesus ali me buscando? Não. A gente vê Jesus tão longe, tão assim, tipo o sol, ilumina tudo, só que eu não vou chegar nunca. E ao contrário, Jesus está tão aqui, tão presente com a gente, tão... Ele se... Ele encarnou, né, o encarnar, para poder vir nos ensinar. Eu estava lendo o primeiro capítulo, a primeira história, e que é quando a Maria e Ana... Ana? Não, Marta e Maria. Não, não. Maria, mãe de Jesus, e Ana... Ah, e Ana, Ana, sim, Ana. Mãe de João Batista, sim. E as duas conversando, porque, assim, Maria estava muito preocupada com o futuro do filho, porque os... Os religiosos lá, que eu sempre esqueço o nome, falavam assim, olha, esse menino vai dar trabalho. E aí ele questiona, mãe, o que tu queres de mim? O que tu queres que eu faça? Eu não estou cumprindo as ordens do meu pai. Ele humildemente vir falar para a mãe dele assim, o que foi? O que eu fiz? Eu não estou. E aí ele ensina que o primeiro dever é com a família. Ele foi para dentro do... para dentro da oficina do pai aprender a ser carpinteiro. Então você fica assim, cara, até Maria, com o amor gigante dela, temeu por Jesus, ainda como mãe, queria proteger, ainda um filho. Mas ela sabia, intuitivamente, que tinha algo muito grande para mim. E essa interação dele com João Batista, falando, ele vai primeiro. Ele vai primeiro. Então quando a gente fez, fala assim, nossa, eu posso me encontrar com Jesus. Eu falo assim, eu falo assim, gente, a gente encontra Jesus através dos olhos dos nossos irmãos. Quando você entrega uma sopa, quando você dá um abraço fraterno, quando você pede ajuda, quando você está angustiado, desabafo com um amigo, você vê Jesus naquele abraço, naquele pão, naquele aconchego, naquela oração. Porque ele é o carinho. Ele é a verdade. E é a vida. E é isso aí. Eu estou chorando. Mas isso é emoção. Isso é muito bom. E o que é interessante, que eu estava falando da passagem do jovem rico, quando a gente estava falando dos espreendimentos, dos bens terrenos. Aquele momento, do jovem rico, quando ele pergunta para Jesus o que seria preciso para ter a vida eterna, e aí ele fala, né, todos os preceitos da lei, dos mandamentos. E o jovem pega e fala, eu já sigo todos esses mandamentos. O que mais eu preciso fazer? Aí ele fala, então, vende tudo o que você tem e dou aos pobres e segue-me. Aí o jovem realmente ficou muito triste, cabisbaixo, mas não seguiu Jesus, porque ele era muito apegado às coisas materiais. Nesta lição do Evangelho de Jesus, na verdade, Jesus quis dar, trazer o ensinamento para que a gente prestasse atenção em relação ao apego que temos aos bens materiais. Não significa que Jesus quer que a gente pegue todos os nossos bens, a gente venda, doe tudo para as instituições, para os pobres, e passe a viver na mendicância. Não, não é essa a realidade. Mas mostrar para nós, mostrar para nós o que realmente é o apego. A gente tem que começar a desapegar das coisas, das coisas e das pessoas também. Por quê? Por que desapegar das coisas? Porque as coisas são empréstimos que a espiritualidade nos concede. Nós somos possuidores? Não, nós somos apenas usufrutuários das coisas que temos. Nem o corpo é nosso. e as pessoas com quem convivemos na condição de filhos, marido, esposa, irmãos, pais, filhos, irmãos, tudo mais, são companheiros de uma jornada evolutiva, que estão aqui por uma razão muito especial, para que a gente consiga crescer, progredir, evoluir conjuntamente. E essas pessoas com quem convivemos você colocou com muita propriedade e Jerônimo Mendonça numa das passagens do livro Salvo Engano Novos Casos de Jerônimo Mendonça, não lembro exatamente qual deles, mas tem uma fala que é colocado e Jerônimo traz para nós que a primeira responsabilidade do ser encarnado é com a família. O segundo é com o seu emprego, com o seu ganha-pão, para que ele não se transforme num peso morto para a sociedade. E o terceiro, sim, com a parte espiritual. Então, não adianta a gente viver 24 horas preso na casa espírita, abandonar o trabalho, abandonar a família. Temos que ter equilíbrio, discernimento, a tempo de plantar e a tempo de colher. A tempo da gente sol, a tempo de lua. Então, é importante que a gente distribua o tempo de uma forma equilibrada, nem ficar o tempo todo só trabalhando, enchendo os celeiros como aquele jovem que construiu, mandou destruir os seus celeiros e construiu novos, fez toda uma colheita e falou, pronto, minha alma descansa. E aí, Jesus fala, nécio, ou seja, incauto, mal sabe que esta noite sua alma será levada. Então, não só viver para o trabalho, não só viver apenas, então somente para a família, esquecer dos compromissos profissionais e religiosos, mas trazer um equilíbrio. Esta que é a chave da nossa felicidade e do nosso sucesso como encarnado. dar o verdadeiro peso, né? Dar o verdadeiro peso para as coisas, a verdadeira importância. As pessoas falam muito assim, que, ah, você tem que ser um índio, essa questão, eu vender tudo e dar para os pobres. Cara, se você tem a oportunidade de acender e abrir uma empresa, olha que imenso, você vai dar emprego para as pessoas, movimentar a economia. Se você é um trabalhador, salariado, faça o seu melhor. Estava dando um ré. Tudo bem. Então, assim, e aí a gente tem que dar o peso de verdade. Alguns momentos a gente vai ter que se afastar da família para poder cumprir uma missão na física, mas nunca emocional. Essa parte é uma parte que, pessoalmente, é algo importante para mim, né? Porque eu saí de casa até alguns alinhos e quando a saudade uma vez me sufocou e me falou assim, eu vou largar o emprego, eu vou pedir a missão desse negócio, eu vou voltar para casa. Até voltada, eu peguei o evangelho e abri. É porque alguém sussurrou assim, ó, no meu ouvido, então assim, abre o evangelho logo. E aí, eu li aquela parte do abandonar pai e mãe. E é essa parte que conversam comigo. Às vezes, a gente quer estar muito fisicamente ali, mas não quer dizer que você está abandonando. Às vezes, você tem uma missão a cumprir como um soldado numa missão de resgate. mas o importante é o apoio emocional e moral que a gente dá. Então, quando a gente vai equilibrando, porque Jesus foi carpinteiro. E ele, e uma coisa que vale ressaltar, quando Jesus falou assim, na cruz, perdoando, pedindo a Deus para os seus orgólios, ele virou para João, o mais novo dos apóstolos, falou assim, ela é tua mãe e para Maria, ele é teu filho, não foi só uma mera causalidade, foi certo? Causalidade, sim. Foi isso aí. Foi para proteger a mãe. Porque uma mulher solteira ou uma mulher sozinha, sem irmão, sem marido, sem filho, ou ela virava medida, ou ela ia se tornar escrava. Então, ele dando um filho a ela, protegia Maria, por conta da cultura. Então, Jesus também cuidou da mãe, cuidou da família. Exatamente. E tem aquela parte, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Então, a gente fala assim, que o exemplo de Jesus, não, que isso, a live é nossa, não é minha, não. Então, o exemplo de Jesus a ser seguido é esse que está no evangelho. É difícil, sim, mas não é impossível. A gente tenta a cada dia, né, a gente tenta a cada dia ser um pouquinho melhor, se inspirar naquilo que a gente fala. Não é porque a gente está falando, Oi? Não, desculpa, porque a nossa amiga aqui, Leninha, Fênix, Fênix, ela fala assim, existe uma fina linha que separa o espiritual do fanatismo. É, a grande questão da doutrina espírita, não é que a gente vai dizer que não existe espírita fanático, existe fanático em todas as religiões, né? O que é, a grande questão é o seguinte, nós temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, e Jesus foi muito claro no seu evangelho para, desde o começo, dizendo que haveria falsos cristos e falsos profetas, lá atrás. Então, nós precisamos tomar muito cuidado e o espírito Erastro, salvo engano, na revista espírita, deixa muito claro que é preferível refutar nove verdades do que aceitar uma só verdade, em verdade, como correto. Então, nós temos que ter discernimento, cuidado com aquilo que a gente lê, cuidado com aquilo que a gente ouve, vamos, né, passar pelo crivo da razão, porque somente a razão encara a, como é que é, a fé raciocinada, aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, nós não, se chegar, começar a falar, eu já ouvi absurdos pessoas me perguntarem, né, que acompanhavam as nossas lives, só pra você ter uma noção, dois absurdos, três absurdos, vai, eu vou te falar. Um deles, uma pessoa que estava numa condição acamada, né, já veio nessa condição, e aí chegaram pra essa mãe e falaram que que essa pessoa estava, veio nessa condição porque ele tinha se suicidado na outra existência. Olha a falta de amor. Ainda que fosse, ainda que fosse, jamais você poderia falar, e não é assim que funciona. Nem todo caso de suicídio representa uma encarnação de resgate dessa forma. É muito complexo. Essa é uma situação absurda que a gente tem que cuidado com quem fala, né. Outra situação absurda que falaram. Se a pessoa foi numa numa casa espiritualista, acredito eu, e falaram pra ela que se até o dia X daquele mês, se ela não desenvolvesse que ela iria morrer, a mediunidade. Outro absurdo, que a pessoa estava procurando emprego, de todo jeito, não conseguiu emprego. Ah, porque você, na outra encarnação, você usou mal a tua profissão. Gente, você dá crédito a isso, né, não tem sentido. Então, nós temos que ter prudência naquilo que e outra, espírito evoluído não fala direto, não dá mensagem direta. Bárbara, você tem que fazer isso. Não. O mentor espiritual de uma casa séria, de um trabalho sério, ele dá orientação geral. Ele não vai falar especificamente pra essa ou pra aquela pessoa. Ele fala de um modo geral pra que a pessoa, tendo olhos de ver e ouvidos de ouvir, vai entender exatamente aquelas que o recado foi dado. É pra ele aquilo lá. E Chico já nos dizia uma coisa que eu eu tento levar pra vida, sabe? Ele fala assim, melhor uma uma mentira que consola do que verdade que fere. Exatamente. Você, por acaso, captou. Você, por acaso, captou. Né? Porque dependendo da mediunidade, a gente consegue ver pra frente, pra trás, captar uns três, você fica doidinho, até perder a orientação. Você captou uma situação desse caso do menino, ah, então suicida, te contaram a história. Você vai falar isso pra família, pra pesar aquilo? Ah, por que que ele veio assim? Olha, não sei, Jesus é que sabe, mas o amor aqui prevalece. Exatamente. E o próprio Chico, imagine a situação, quantas e quantas cartas que ele recebia de ir pras mães que tinham perdido os filhos em acidente, às vezes, e a gente sabe que o resgate do plano espiritual não é tão simples assim, ele já, não é porque a pessoa chega no plano espiritual que já sai volitando o livro de Jerônimo Mendonça no plano espiritual, esse nos albores da imortalidade, e mostra com muita propriedade. Aí, o que acontece? O Chico, com certeza, quando falava assim, mamãe, eu estou assim no hospital, me recuperando, às vezes, aquele espírito estava no estádio muito, se ele tivesse que descrever, talvez ele estivesse do ponto de vista espiritual muito machucado ainda, passando por processo de recuperação espiritual. Só que ele não falava isso, ele tinha, ele usava o filtro da bondade para passar esperança, conforto, consolo àquela mãe que chegava até ele. Então, assim, e aí, traz novamente o que Jesus tem no BIP, né, benavolência, indulgência e perdão. Esse exemplo que Chico, eles se espelharam em Jesus. Na dúvida, espelha em Jesus, se você não conseguir espelhar em Jesus, espelha em quem espelharam em Jesus. A Dani está falando assim, uma gota de verdade num litro de amor. Com certeza. O amor fala como um trão de pecados, né? Exatamente. Te dão dinheiro. Então, o amor é algo assim, que a gente começa a filtrar, né? A gente, teve uma vez que um aluno da evangelização chegou assim, tá, professor, e aí, como é que eu sei se o negócio é certo ou errado? Eu dava aula para adolescente, então, assim, eu pegava a partir de 12 anos, eu me pegava assim na saia justa, até comecei a vigiar minhas postagens no Instagram, depois que eu fui evangelizadora. E aí, é uma outra questão muito importante, né? Isso que você falou. Por exemplo, eu, por exemplo, eu chego aqui, né, nas redes sociais, eu faço, né, Bárbara, não sei o que, Lar de Jesus, Jesus, o exemplo a ser seguido, aí eu chego nas redes sociais, aí começo a criticar um, criticar o outro. É que não é coerente, né? Então, eu não tento ser 100%, porque eu não sou, do jeito que eu sou aqui na Casa Espírita, eu tento ser na minha casa e vice-versa, enfim. Mas aí ele falou assim, tá, pessoa, e aí? Se eu não gosto da pessoa, o que você vai fazer? Ele falou, vir falar mal de mim, o que eu faço? Aí você, você fala, eu falo assim, o que você gostaria que fizessem com você? Ele ficou mudo. E aí eu lembrei disso numa palestra, quando eu fui falando de prece. Não, de amar os vossos inimigos. A gente fala muito do inimigo, mas e se você é um inimigo em que o outro tem que fazer uma prece? Já pensou nisso? Se a gente é aquela pessoa que tem que ser perdoada, a gente não gostaria de que fossem benevolentes conosco? A gente não gostaria do colo de Jesus? A gente não gostaria de ser perdoado às nossas ofensas? Será que a gente não ia querer? Exatamente. Será que eu não sou o motivo de estar prece de alguém? Porque alguém tá com raiva de mim e vai rezar por mim pra não me matar? É que nem o Estudo de Valdo que fala isso, né? Não seja inimigo de ninguém. É. O importante é não ser inimigo de ninguém. Podem ser inimigos mas não ser inimigos de ninguém. Mas será que eu não sou aquela pessoa que alguém vai ter que rezar por mim porque eu prejudiquei ela? Fica a reflexão. Fica a reflexão. Pesado, né? É. Será que eu não sou o Evangelho? No final do Evangelho tua oração pelos inimigos do Espiritismo ou seja pelos seus inimigos. Será que ninguém fez essa prece pra você? Será que ninguém olhou pra você com raiva e falou assim que Deus te abençoe? Se olhou com raiva não falou Deus te abençoe. Ah não mas essa é uma técnica que uma amiga me ensinou é pra evitar que Deus te abençoe. É. É que nem a pessoa quando dá uma fechada no trânsito eu falo assim que você encontre uma alma amiga pela frente. Ai meu amigo muito bom falar com você. Eu não quero dar os comentários finais pra gente não que a gente já vai chegando ao fim da nossa margem. É, eu tô vendo que já estamos chegando ao final. Pela gente fica a vez toda porque falar de Jesus tem como é essa. É, então. Tá certo. Olha, então eu queria mais uma vez agradecer aos amigos queridos do Lar de Jesus o Dani você Bárbara o próprio Jair uma alegria muito grande estar sempre junto com vocês é uma alegria foi muito bom é sempre edificante fazermos uma live que traz reflexões pra gente, né? e convido a vocês pra estarem conosco segunda, terça e quarta vinte e duas horas pros nossos projetos de momentos com Jerônimo Mendonça uma alegria contar com a presença de vocês e gratidão mais uma vez tá? Muito bom. Ah, muito obrigada pessoal eu vou vou fazer as palavras do Jair vou fazer as minhas amamos você Aloysio amamos você foi muito bom muito obrigada a todos que participaram conosco muito obrigada tá? fiquem atentos a gente tem palestra quinta-noite que eu não lembro o palestrante a tema esqueci total de pegar mas a gente tem palestra quinta confesso a gente tem palestra quinta-noite às oito temos domingo de manhã e as nossas tradicionais lives então participem conosco se tiver alguma dúvida pode mandar aqui no instagram que a gente responde e mais uma vez que Jesus te abençoe meu amigo obrigada por esse momento obrigada porque eu tive que estudar muito bom fazer uma palavra contigo porque eu me senti na obrigação de estudar e a gente agradece imensamente a ajuda dos amigos espirituais porque sem eles ainda não seria ninguém aqui por mais que a gente estudasse se não foi a ajuda espiritual a gente fica sozinho ah e eu vou convidar vocês também que a gente tem um programa de rádio já está me lembrando às quartas-feiras às 13 e 15 da tarde a gente tem faz a conversa anular na rádio que eu não lembro a frequência mas a gente também transmite aqui no Instagram gente eu sou desmemoriada aceitem doi menos mas é muito legal essa conversa anular o Jair ou algum outro membro da nossa casa faz esse bate-papo gostoso e sejam muito bem-vindos porque o lar de Jesus é a nossa casa viu então eu vou te convidar a fazer a prece de encerramento tá certo amigas eu gostaria então de convidar a todos aqueles que assim se sentirem confortáveis fechar suavemente seus olhos tomar uma inspiração profunda retenha um pouco o ar e conforme você vai soltando o ar lentamente você vai relaxando o seu corpo abstraindo a sua mente e mentalizar ao seu lado a doce presença do meigo rabia da galiléia o nosso mestre jesus nós que estamos no lar de jesus falando de jesus temos ele ao nosso lado e que ele possa sempre estar nos intuindo nos orientando nos abençoando a todos nós os nossos lares abençoando os nossos familiares nossos queridos todos os irmãos que estão em nossos pensamentos encarnados e desencarnados que necessitam de uma prece que necessitam de uma ajuda espiritual que a mão amiga do nosso mestre possa abençoar a todos derramando bênçãos de luzes envolvendo esses corações necessitados de um socorro de um meditivo e somos gratos mestre por esta oportunidade por esta oportunidade é que estarmos reunidos em seu nome falando do teu evangelho trazendo momentos de paz equilíbrio e reflexões para a nossa noite que as bênçãos dele se façam morada em nossos corações para que tenhamos uma semana abençoada repleta de energias de luz e somos gratos e assim dizemos gratidão pelo Senhor pelo dom da vida gratidão pela oportunidade dessas reflexões que abençoe a todos nós hoje agora e sempre que assim seja que assim seja viu gente muito 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 obrigada que Jesus te abençoe e aos nossos amigos e irmãos muito obrigado pela noite de hoje e a gente vai se encontrando por aqui no Mar Jesus tchau tchau e para finalizar eu desejo que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas não parar os nossos mais belos sonhos muita paz muita luz um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã se Deus quiser até amanhã com Deus tchau tchau tchau